Oi meninas e meninas, tudo bom? Eu sou a Letícia e eu sou a Silvio No vídeo de hoje a gente vai gravar um vídeo que é Organizada Versus bagunceira E muito bagunceira, porque na vida real Ela faz muita bagunça Pra fazer o slime, né? Espero muito que vocês gostem desse vídeo Deixe seu... A gente tá coçando Deixe seu like Se inscreve aqui no canal se você é bom de chegar aqui E vamos ao vídeo Deixe seu like Deixe seu like Fica aqui, unicórnio Filha, hora de acordar Vem tomar café Deixa eu procurar uma roupinha pra mim pra escolinha Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu vou com... Essa... Deixa eu ver... Deixa eu ver se era uma blusinha Que era uma blusinha colorida Não, pleito não, pleito não Pleito não Ai, essa de cozinha Que bonitinha Vou com essa... Vou com essa... Vou com essa... Vou com essa... Ai, agora... Ai, agora eu vou escolher uma roupa pra eu ir pra escola Acho que eu precisava... Acho que eu precisava mais temor da roupa... Ai... Ai... E aí 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 Tchau. Ai, tive uma ideia. Vou fazer slime. Amo estalada de tomate. Mamãe, terminei. Tá bom, uma delícia. Vou colocar o prato na pia. Prontinho, acabei. Oi, tudo bom? Oi, tia. Tia, Clara está. Ela está, só que ela está fazendo lição. É que eu queria brincar com ela, tia. Eu vou lá chamar ela para ver se ela quer brincar com você, tá bom? Clara, filha. Oi, mamãe. Chegou uma amiguinha para brincar com você. Ah, mamãe, agora eu estou fazendo lição. Vou falar para ela que eu não posso. Eu vou adiantar a minha lição de casa primeiro e mais tarde, se ela quiser, a gente brinca. É que agora eu quero deixar a minha lição de casa já em ordem. Tá bom. A minha lição de casa de arte. Eu amo lição de casa de arte, da professora de arte. Pelo menos amanhã o meu caderno vai estar bem lindo. Eu vou ser a primeira a mostrar a lição de casa para ela. Ai, minhas canetinhas precisam ser mais organizadas. Acho que vou organizar elas pelo tom das cores. Agora eu vou guardar os meus materiais. Terminei minha lição. Agora estou livre para brincar. Oi, tia. A Letícia está aí. Eu queria brincar com ela. A Letícia está fazendo lição. Agora não dá. Ah, tia. Mas eu queria brincar com a Letícia. Eu ia chamar ela para fazer slime. Ah, mas é minha amiga. Depois eu posso lição. Oi, amiguinha. Vamos fazer um slime? Vamos. Filha, vem tomar banho para depois você jantar. Tchau, mamãe. Já vou. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Eu vou olhar que a mácula vai sentar, depois eu vim com mais. Meus dentes são coelhos morados. Filha, vem tomar banho pra você jantar. Já vou, mãe. Ai, agora eu vou lá tomar banho. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeo no mundo aqui do canal. E escreva aqui embaixo nos comentários se você é uma criança organizada. Ou bagunceira. Organizada vai ganhar, organizada vai ganhar. Aposto que tem mais criancinha organizada aí no canal assistindo a gente. Você é bagunceira? Deixa eu ver aí como está o seu quarto. Ou onde você está, né? Estou vendo. O que você fez bagunceira. Escreve aqui para você saber. Esse é um irmão desse, ó. Olha, tem uma bagunceirinha aqui que eu estou vendo. Olha o nariz, tem um buraquinho embaixo do nariz, que legal. Tá vendo? Eu vou chorar você. Fui. Eu quero tentar chorar vocês. Ai, meu dente sujo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.